Os filhos de alguns atletas visitaram os papais na Rússia e esse momento foi registrado, olha aí, o Roberto Firmino com as duas filhas, o Alisson com a filhinha no colo também, a Helena e aí o goleiro Ederson que tá com a Yasmin de um aninho, só a felicidade do Firmino, que bacana esse momento bonito, o Alisson goleirão tá segurando a criança, tem alguns goleiros que a gente não tem muita confiança de colocar a criança na mão porque às vezes ele espalma, ele derruba, mas o Alisson é bom goleiro, ele consegue segurar com mais tranquilidade. Ah, show de fofura, Heitor, adorei. E o filho do Neymar, o Davi Luca, não visitou o pai, mas mandou um recado pro Neymar, vamos ver? Pai, vai dar tudo certo, no nosso próximo jogo a gente vai ganhar. Um beijo, te amo. Ah, que graça, Heitor, que graça. Tomara que ele esteja certo. Tomara, a gente também tá na torcida, viu, Davi Luca?